Bora, bora galera, as viaturas tudo saindo em alta velocidade aqui agora, as viaturas tudo saindo aqui agora aqui ó, todo mundo saindo em alta velocidade aqui ó, todas as viaturas Eu acredito que é uma informação bem quente viu Vem, vem, tá atrapalhando Mas ele tá atrapalhando um pouco As mais viaturas, mais viaturas aqui ó Ixi, o bagulho foi aqui embaixo Otário Mais viaturas aqui ó Então agitação muito grande agora nesse momento aqui gente, fica acompanhando a página aí, beleza?